Olá, boa noite. No ar a última edição desta quinta-feira do repórter NBR. O presidente Michel Temer assinou medida provisória que modifica a forma como são feitos os registros de nascimento em todo o país. O repórter Ney Pereira tem os detalhes para a gente. Olá Ney, boa tarde, boa noite mais uma vez. Boa noite, Roberto. Boa noite a todos. Olha, Roberto, a partir de agora os pais vão poder escolher entre registrar os filhos como sendo naturais da cidade em que o bebê nasceu ou do município em que a mãe mora. Em entrevista exclusiva à Voz do Brasil, agora há pouco, o ministro da Saúde, Ricardo Barros, explicou a medida. Vamos ouvir um trecho. Vai permitir que milhares de municípios brasileiros que não têm uma maternidade possam ter filhos da terra, possam ter cidadãos naturais daquela cidade e dar aos pais dessas crianças a liberdade de escolher, se registram essas crianças na cidade onde nasceu ou na cidade onde moram, garantindo a naturalidade da tradição familiar. O ministro disse ainda que a medida é importante para o governo saber onde realmente essas crianças moram e, com isso, melhorar os serviços de saúde. Eu volto com você no estúdio, Roberto. Está certo, Ney. Muito obrigado pelas informações. Boa noite para você. Um espaço para a comunidade se reunir, fazer arte, praticar esportes e aprender. É o Centro de Artes e Esportes Unificados, o CEL. E a expectativa do governo é de que até 2019 sejam quase 340 em atividade no país. Na periferia de muitas cidades do Brasil, brincar na rua em dias de chuva é difícil. O parquinho fica vazio e quem quer jogar bola, como o estudante Iago, não encontra parceiros. Se é osso, ia ter que ficar em casa no maior tédio do mundo. Mas em municípios como o de Embudas Artes, na Grande São Paulo, as crianças têm uma opção. O CEL, Centro de Artes e Esportes Unificados. Um espaço de aprendizado e recriação. São cinema, teatro, tem sala de leitura, tem pintura e computação. Construído há quase dois anos com recursos do Ministério da Cultura, o CEL de Embudas Artes atende a população de quatro bairros da cidade. São cerca de 15 mil pessoas, muitas em situação de vulnerabilidade social, como a dona de casa, Regina Santana, que aqui tem acesso a programas sociais da Prefeitura e do Governo Federal. Eu faço a alimentação, a sacola de alimentação, a Bolsa Família e o kit da TV digital. Por este CEL passam por mês em média 3 mil pessoas, a maioria crianças, mas tem atividades para todas as idades. Além dos esportes na quadra, tem pista de skate, biblioteca e telecentro com computadores. Para muita gente, como o pedreiro Fagner, esta é a única opção de se conectar à internet. Se você quiser conversar com sua família, se você quiser fazer um trabalho, alguma coisa, é um lugar que você pode estar vindo, né? É um ambiente legal, um ambiente que pode te ajudar bastante. Ainda tem sessão de cinema e aulas de dança, de vários ritmos, como a Zumba. 139 centros de artes e esportes unificados como este funcionam em todas as regiões do país. E outros 199 estão em construção. 70 devem ser inaugurados ainda este ano. E para saber o impacto que um CEL tem numa comunidade, O Ministério da Cultura realizou uma pesquisa que detalhou o funcionamento e a relação dos moradores com as atividades oferecidas. A avaliação foi feita com gestores de 87 CELs entre outubro e dezembro do ano passado. Os resultados mostram que 66% das praças funcionam todos os dias da semana. 70% dos centros atendem em todos os períodos do dia. E com relação aos funcionários, 70% dos CELs tem equipes formadas por servidores públicos e contratados. 55% contam com voluntários e em 60% das unidades trabalham pessoas da comunidade. O levantamento revelou ainda que mais da metade dos centros recebem entre 100 e 450 pessoas por semana. Segundo o diretor de equipamentos culturais do Ministério da Cultura, as atividades e serviços oferecidos pelos CELs agradam a população. Nós consideramos como excelentes. Nós temos relatos de casos de pessoas que diziam ter vergonha do nome do seu bairro, dizendo que moravam em outro bairro e hoje se dizem com orgulho do bairro que vivem. Para a dona de casa Marcela da Silva, moradora de Embu das Artes, o CEL mudou a vida dela e da comunidade. Melhorou na minha rotina do dia a dia. Meu filho brinca aqui também, querendo ou não, trago ele para brincar no parquinho. Faço zumba, tem teatro, tem cinema, tem tudo. Eu acho muito maravilhoso. A Fundação Nacional de Artes, a FUNARTE, abriu o processo seletivo para a entrada de novos alunos no curso técnico da Escola Nacional de Circo. Além de encantar o público, o picadeiro ainda traz muitas emoções. A seleção da FUNARTE abrange todo o Brasil e também o público internacional. E o único pré-requisito para participar é ter concluído o ensino médio. A Escola Nacional de Circo no Rio de Janeiro cuida tanto do resgate, tradição e da cultura, quanto do ensino dessa arte. A gente busca uma formação bem brandyante na área artística, possibilitando que os nossos alunos aqui também, além de conduzir os projetos pessoais dele, tenham condições de criar novas possibilidades de projetos na área do circo também. A tradição circense envolve as famílias dentro e fora do picadeiro. Quatro gerações da família Frazão seguem unidas, vivendo no circo e nas estradas. O circo, na verdade, é um sonho. É uma família grande que chegamos na cidade, queremos trazer alegria, nossa arte ao público negro da arte circense. A FUNARTE oferece 60 vagas para o curso da Escola Nacional de Circo. Os selecionados vão receber uma bolsa de R$ 2.500,00. E as inscrições vão até o dia 7 de junho. Todos os detalhes estão no site da FUNARTE. A Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, divulgou nota orientando os passageiros com voos previstos para esta sexta-feira e que ainda não tiveram o horário de seu voo confirmado, que entrem em contato com a companhia aérea antes de se deslocar para o aeroporto. A orientação vale para voos domésticos e também internacionais em todas as cidades brasileiras, já que existe a possibilidade de manifestações e paralisações nos aeroportos por causa do indicativo de greve de aeronautas e aeroviários. A agência também informa que está monitorando a situação e os eventuais impactos nas operações e também que o trabalho de acompanhamento feito pela ANAC busca manter os níveis de segurança de voo e de qualidade na prestação do serviço oferecido aos passageiros. Caso o passageiro se sinta prejudicado ou tenha seus direitos desrespeitados, a agência orienta que ele busque a empresa aérea contratada para reivindicar os seus direitos como consumidor. Caso as tentativas de solução do problema não apresentem resultado, o usuário pode registrar sua reclamação no site www.consumidor.gov.br. Pela ferramenta, o consumidor pode se comunicar com as empresas. Além disso, o passageiro pode registrar uma denúncia na ANAC pela internet ou pelo telefone 163. Nós ficamos por aqui e podemos voltar a qualquer momento com mais informações ou amanhã às 9 da manhã na primeira edição do Repórter NBR. Uma ótima noite para você. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho